Oi, Kilsa, caiu, não falei que ia cair? Com três horas tá caindo a live. Consegui, tá aqui indo, foi pro IGTV, mas foi, mas não foi, tá indo. Oi, Henrique, eu acho que eu consegui salvar, mas eu acho que eu não vou poder ficar ao vivo aqui agora, deixa eu ver, foi, foi pro IGTV, tá salva. Ó, graças a Deus, então vamos continuar aqui, só que o outro celular tá carregando agora, Miriam, Marli, ai voltei, salvou gente, ai foi tenso, achei que ia perder. Mas ó, tá vendo, deu três horas aí ele tá caindo. Vamos continuar aqui rapidinho, vou virar. Peraí que agora é outro celular, tá, outro foco aqui, vamos só fazer a decoração aqui, ó, eu não fiz mais nada depois que pausou, tá, ainda bem que vocês voltaram. Caiu, caiu por causa do tempo, porque passou de três horas. Não pode mais passar de três horas. Por isso que vocês precisam se inscrever lá no YouTube Pra eu poder fazer a live Oxi A live por lá Já pensou se eu perco essa live? Pelo amor de Deus Fazer um lacinho aqui Pô, viradinho, peraí, gente Muita calma nesta hora Acho que tá muito grosso esse cordãozinho Eu vou fazer com um pedacinho de linha Leico, Daniele, Miriam, Kilsa, Marli, Sueli, Henri, Isis Obrigada que vocês voltaram aí, gente Júnia voltou, Júnia Pessoal tá voltando aí Eu tô tentando dar um lacinho aqui no botão Foi tenso Achei que eu ia perder a live Lucy voltou Meninas, voltem Chamem as amigas que estavam aí Deu tudo certo Tudo salvo lá Nem coloquei título ainda Lá nada Só escrevi live Com medo dele desistir de salvar a minha live Tava agoniada Lucy do céu Você nem imagina eu agoniada Aqui também Kelly voltou Kelly do céu Foi tenso Não podemos mais passar de três horas Comprovado Que a live cai Ó, vou pôr aqui o meu botãozinho Vou colar essas florzinhas Gente, essas florzinhas aqui Ai meu Deus Eu não lembro onde eu comprei Mas foi na Mega Em alguma feira Quando a gente podia ir em feira, né? Será que ano que vem vai rolar? Pra gente se encontrar na Mega Já pensou que festa que vai ser? Tava na lojinha Já aproveitou e foi lá na lojinha Né, Kelly? E aí, tinha o carimbo lá Eu acho que vai ter que encomendar Deixa eu ver o que mais que eu vou usar aqui Acho que tá bom, né? De rendinha Bem coladinha As pedrinhas agora Acho que essa aqui vai dar certo Fazer um trio de pedrinhas aqui Não deu tempo de ver tudo Os preços são bons São bons Quênia Lucy Vamos ter fé que teremos Mega ano que vem Isso mesmo Bruna Gente, pra quem chegou agora A minha live caiu E eu tô só terminando o projetinho aqui Preciso colocar um peso aqui, gente Deixa eu ver aonde que eu vou pôr essas perolinhas Eu vou colocar aqui, ó Olha, não sei se vocês estão vendo minha cabeça aí Mas eu preciso pôr a cola aqui Nem vou pegar a pinça Olha que bonitinho que fica Vou colocar mais uma aqui, ó No meu ticket Deixa eu ver Ó, o pessoal da live do pijama tá chegando agora Tá aí Deixa eu ver Deixa eu ver se esse aqui vai caber ali Vai ficar meio em cima aqui, né Olha, gente Acho que terminamos Aqui nossa costurinha A linha ficou meio da cor do caderno Deixa eu ver se eu consigo mostrar Nossa capa da frente Nossa capa de trás Aqui a nossa capa interna Nossa capa da frente A parte interna Gente, apaixonei no caderninho Olha as folhinhas amareladinhas dele Vou pôr mais uma frase Peraí que caiu o negocinho do adesivo aqui E sumiu pra variar Cuidado esse rolinho aqui E aí a gente já inserta Gente, sumiu mesmo Hoje tá demais aqui Nossa, achei Tava encaixado ali em pé Eu gostei desse adesivinho de washi tape Vou pôr aqui, ó Faça tudo com amor Aí a gente pode colocar um elastiquinho nele também Pra fechar aqui Mas eu acho que eu vou fazer uma capinha plástica depois Vou decidir o fecho Aí quando eu decidir eu gravo Pra vocês Vamos virar aqui Também estou apaixonada por ele Obrigada pelo convite Gente, amei Kelly também apaixonada Que os arrasou Oi Zélia Parabéns Por nos inspirar E fazer coisas novas e bonitas Ai, obrigada Ai, obrigada gente Deixa eu virar aqui Ai, fiquei nervosa com essa caída da live Deixa eu ver o que mais que vocês escreveram aqui Esse projeto ficou maravilhoso Obrigada, Kelly Geisa voltou Costa Parece uma capinha plástica Merece uma capinha plástica Pra durar mais 50 anos Isso Amo borboletas Maravilhoso Gente, então a live tá salva lá Vou gravar esse pedacinho Que a gente só colocou as pedrinhas Peraí, deixa eu pôr mais aqui Assim, ó Bora lá fazer meu print Kelly Registra meu momento, Kelly Olha que fofo Tinha que fazer um coração aqui pra ele, ó De Nacalunga tem luva plástica Que acho que serve nesse caderno Eu tenho umas aqui Eu preciso ver se vai servir nele Sério que tem lá? Sim Nunca vi lá Depois me conta Você tem aí? Pra me mostrar? Que eu nunca achei luva plástica lá Mas eu tenho umas aqui Que eu vou ver Eu preciso achar elas ali Eu vou ver se serve no caderninho Obrigada, Luisa Gente, então é isso Vocês gostaram? Vou mostrar mais uma vez aqui Olha que fofo que ficou Olha aqui O hino nacional E a capinha de dentro Cheia de carimbos Cheia de carimbos Que a gente fez E a nossa colagem de hoje Foi muito legal Adorei essa live aqui com vocês Gratidão também Kelly, bom descanso Pra vocês também E semana que vem Tem mais, hein? Beijo Bom finalzinho de domingo Tenho para o caderno grande E tem lá para o pequeno Eu vou procurá-lo Se valeu pela dica Tem tanto para o caderno pequeno Como... Ah, eu acho que é novo então, hein? Porque eu nunca vi lá na Calunga Mas vou procurar Estou apaixonada Quero foto, Didi Vai lá, Miriam Tira a foto Tô aqui paralisada Obrigada, Luisa Falou pra dar maravilhoso Já tô aqui Pronta pra foto de novo Ai, gente Que engraçado Olá, Didi Você e seus projetos delicados Novo sim Beijo, Kenya Foi, gente A foto Acho que foi, né? Me fala aí se foi Então a live tá gravadinha lá Vou escrever o nome dela lá direitinho Que eu só joguei ela Pra não perder lá E vou deixar essa partezinha gravada também Que a gente só finalizou E bom restinho de domingo aí pra vocês A gente se vê a semana que vem Tá bom, meninas? E meninos Beijo Boa noite, boa noite Opa, peraí que apareceu Agora sim